Em sessão por videoconferência conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do TCM de Goiás julgou 92 processos da pauta 143 na tarde de terça-feira, 13 de outubro. Participaram também os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, admissões, concessões, pensões e aposentadorias. A pauta completa da sessão com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no canal do YouTube. Acompanhe ainda as informações dos conselheiros, procuradores e auditores nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.